Bem-vindos a mais uma aula de teoria da literatura. Neste encontro nós vamos discutir os gêneros poéticos principais. Bom, como vocês sabem, antigamente a poesia era pensada de acordo com o gênero que seria concebida, ao tema a que ela se referiria, ao estilo da linguagem, etc, etc. Vamos começar a definir os principais gêneros poéticos que nós utilizamos até hoje. Então a gente começa com o épico, que é uma descrição, costumava ser uma descrição, uma narração de grandes feitos empreendidos por personagens extraordinárias em relação ao homem comum. Ou seja, a poesia épica pressupõe o relato de feitos memoráveis, que trazem fama aos heróis que protagonizam essas ações. Já o gênero lírico é um gênero considerado antigamente como não tão grandiloquente, mas uma linguagem mais mediana, que a gente chamaria hoje de medíocre no sentido antigo, pertence a um certo modo de enunciar, que não é nem grandiloquente, nem baixo. Está bem no meio. E essa poesia lírica, ela costumava se referir ao próprio enunciador, ao que se chamou a partir do século XIX de pessoa poética, ou eu poético, eu lírico. Mas que não se confundiria com o poeta, o sujeito que escreve o poema. Então há uma distinção entre persona poética, o enunciador de um poema, e pessoa empírica, ou seja, o autor empírico, aquele que escreveu, que inventou essa obra. Então a dimensão da obra, antes de ela virar poema, isso é atributo do autor. Mas uma vez que esse texto se constitui, ele passa a estar na dimensão narrativa, a dimensão, portanto, ou de um narrador, se for uma prosa, ou se for no texto poético, de uma persona poética, que, como eu disse, não se confunde biograficamente com o autor. Também há o gênero cômico, que a gente vê nas sátiras, por exemplo, e nesse gênero cômico há uma descrição, narração, elas andam juntas, essas palavras, de cenas que são atuadas por sujeitos, personagens inferiores à média dos homens. Então a gente teria o épico para narrar feitos extraordinários, ações que os homens mortais comuns não conseguiriam empreender. Teríamos também o gênero lírico, que é aquele que trataria de ações mais próximas do ser humano, mais comuns ao ser humano, ao homem médio, ordinário. E o gênero é um gênero cômico, que representaria ações baixas, vis, risíveis, ligadas a homens abaixo dos homens comuns. Essas personagens seriam criaturas cômicas por isso mesmo, ou defeituosas, ou com alguma caricatura que nós acharemos divertida, etc. No século XIII, aqui é um dado muito interessante pensar que circulou na Europa essa roda de Virgílio. Essa roda de Virgílio era uma espécie de síntese dessas teorias que vinham da antiguidade grecolatina. Então a gente vê aqui nessa figura o estilo medíocre, que está nesse quadrante aqui, o estilo grave e o estilo humilde. Humilis estilos, graus estilos, medíocres estilos. Então cada um desses estilos, se vocês lerem com atenção esses quadrantes, eles vão trazer os temas pertinentes aos gêneros, aos estilos. Vão tratar, por exemplo, de elementos comuns, a poesia grave ou sublime, ou a poesia medíocre, ou lírica, se vocês quiserem. O bucólico, por exemplo, é uma poesia que oscila entre o humilde e o medíocre. E também o estilo humilde, que tem esses elementos pertinentes a esse gênero. Então se eu vou falar de coisas mais simples, eu tenho que falar de coisas ligadas ao humus, por isso a ideia de humilis, humilde, essa ideia de que é mais próxima do chão, do nosso chão, do chão que nós pisamos. Então temas ligados ao campo, agricultura, o arado, etc. Já o gênero medíocre, que está aqui, ele também envolve o campo, mas ações, digamos, mais comuns, mais realizadas por várias pessoas simultaneamente, que eram atividades corriqueiras no mundo antigo. Então envolve o pastoreio, ou então cuidar do gado, cuidar de assuntos ligados à casa, no campo, por exemplo. E o assunto graus, o estilo graus, o elemento sublime, trataria de temas extraordinários, como eu disse. E aí envolve elementos como soldados, espadas. A própria linguagem em cada um desses estilos, evidentemente muda, porque cada estilo pressupõe um tema, um gênero e uma linguagem, ou seja, um estilo diferente. Aqui eu coloquei, digamos, algumas chaves para diferenciar esses gêneros. Então o gênero épico trataria de temas como virtudes, grandes virtudes ordinárias, viagens, guerras. E são poemas, portanto, de caráter coletivo. Então quando você pega um poema épico, ele em geral retrata um povo, uma nação. Nunca é um poema só individual. Ele sempre envolve um herói, um conjunto de personagens que estão empenhados numa mesma causa. Eles enfrentam os deuses ou fazem acordos com os deuses, etc, etc. Já a poesia lírica, em geral, na antiguidade, estava associada aos poemas pastoris, que a gente hoje chama de bucólicos. Então o bucolismo, esses temas que aparecem na poesia lírica, bucolismo, a natureza, a relação do homem com a natureza, a ordem dos afetos, as relações entre os personagens no poema. E, portanto, são poemas de cunho mais pessoal, no sentido de que eles não estão mais preocupados com a representação de uma nação, de um coletivo, mas de ações muito próximas na esfera de um sujeito. E depois a poesia baixa, do estilo baixo, humilde, a poesia cômica, que traz nessas deformações, defeitos, vícios, ela caracteriza o outro com esses defeitos, vícios e deformações, em poemas também de cunho pessoal, porque, em geral, eles representam, digamos, atritos entre o enunciador do poema e aquele que ele está representando. Então vocês veem que nesses temas dos poemas épicos, líricos e cômicos, eles têm grandes diferenças, porque o épico trata de temas supostamente elevados, acima da nossa vida corriqueira, ordinária. Os poemas líricos tratam de temas mais próximos dos afetos da ordem lírica dos seres humanos, das cordas interiores que nos movem, e os poemas cômicos tratam de ações supostamente rebaixadas em relação às atitudes comuns que os homens adotam. Aqui alguns exemplos de poemas épicos, só para a gente lembrar que esse gênero vem desde a antiguidade e continua sendo feito pelo menos até o século XVIII e mesmo o XIX. Então a Odisseia do Homero, de oito ou nove, não se sabe bem o século mais, eu coloquei aqui século VIII, mas é mais ou menos oito ou nove anos de Cristo, que trata do Odisseu, daí Odisseia, o nome do poema. O Odisseu é o nome de um sujeito, mas ele representa um povo. Depois a Eneida, que é protagonizada por Enéas, que também representa um povo. Os Lusíadas, protagonizado pelo Vasco da Gama, vocês sabem o Camões, já no século XVI da nossa era. O Caramuru, do luso brasileiro, um padre chamado Santa Rita Durão, que escreve, que tenta reconstituir a descoberta, entre aspas, do recôncavo baiano no início do século XVI. Então esse poema é um poema épico também, porque narra essa viagem, essa conquista, esse conjunto de náufragos que saem dessa embarcação, são resgatados pelos índios, e todos esses feitos que o poema traz em seus cantos retomam a tradição épica. E um exemplo mais recente, pelo menos recente, de ponto de vista histórico, do século XIX já, a Confederação dos Tamoios, o Gonçalves de Magalhães, que é um poeta brasileiro romântico, que, embora negue as convenções neoclássicas, chamadas neoclássicas, do século XVIII, ele continua aplicando vários elementos que remontam à tradição grecolatina. Então ele substitui a mitologia grecolatina pelos elementos cristãos, evidentemente, ele é um católico, mas ao mesmo tempo o poema tem também, traz vários artifícios que caracterizam esse poema como poema épico, porque ele envolve batalhas, envolve conquistas, envolve uma linguagem grandiloquente. Então, portanto, vocês vejam que esses poemas épicos têm uma longa tradição, milhares de anos, se a gente quiser contar desde antes até do Homero, até hoje, e que eles permanecem, pelo menos na forma de resquícios ou de diálogos possíveis entre os poemas do século XIX e os poemas do século VIII, IX a.C. Dos poemas líricos, eu trouxe exemplos também da Antiguidade, as Odes de Horácio, que são consideradas uma das primeiras formas da poesia lírica, As Bucóricas e Virgílio, que é mais ou menos contemporânea do Horácio, A Lírica de Camões, com um conjunto de poemas que saem publicados após a morte dele no final do século XVI, exemplos mais pontuais, como A Maria de Dirceu, do Tomás Gonzaga, que é do final do século XVIII, e um exemplo, acho que talvez vocês lembrem mais facilmente, A Líria dos Vinte Anos, do Alves de Azevedo, que tem três partes desse livro, e a parte 1 e a parte 3 contém justamente poemas de temática lírica, temática ligada aos afetos, a essência desse enunciador que lamenta a ausência da amada, enfim, que enaltece a mulher, etc. A crítica vai dizer depois que esses poemas do Alves de Azevedo seriam neoplatônicos, isso é uma controvérsia que a gente vai ver mais tarde, porque senão a gente vai estabelecer pontes imediatas entre Platão no século V antes de Cristo e o Alves de Azevedo no século XIX da nossa era. Tem que tomar um certo cuidado ao firmarismo, a gente vai ver com mais calma depois. Aqui só para finalizar, mais alguns exemplos agora de poemas cômicos, aqueles poemas, portanto, que rebaixam as personagens abaixo da média dos homens, então as sátiras do Juvenal são apontadas pela maioria dos teóricos e historiadores das letras como uma obra de referência, obra de referência. Depois, para pensar aqui no nosso território luso-brasileiro, as sátiras do Igor de Matos, os poemas de cunho satírico, em que ele fazia retratos exagerados de figuras que conviviam com ele no Brasil Colônia. As Cartas Chilenas do Tomás Gonzaga, do século XVIII, um pouco depois do Gregório de Matos, em que ele transfere, ele faz uma espécie de paródia do que seria o governo do fanfarrão Minésio, em Vila Rica, na vila de Vila Rica, nessa pequena vilarejo do século XVIII, que depois vai ser ouro preto, atualmente. Mas essas cartas chilenas, que sobraram 13, que a gente conhece, e essas cartas, elas trazem, elas retratam ações desse governador que é mandado de Portugal para governar a província de Minas Gerais, essa capitania de Minas Gerais. E essa capitania, então, o poeta vai comentando em cada uma das cartas ações que ele acha despropositadas. A construção de um presídio muito grande, as festas que custam muito dinheiro para os cofres públicos, enfim. Então, as denúncias de corrupção do governo, o modo como o governador se veste, enfim. Então, várias coisas que ele escreve para destruir a imagem desse governador da capitania de Minas Gerais, na época. No século XIX, tem um poema hoje menos conhecido, mas que foi muito importante na época, o Agostinho Heida, do Pato Muniz, que é um poeta português, em que ele tinha um desafeto com um padre chamado Agostinho, e ele escreve um poema herói cômico, como se fala hoje, em que ele, ironizando essa figura desse padre Agostinho, ele escreveu um poema como se fosse um poema que elevasse a figura desse padre, mas é um poema super irônico, daí a ideia de ser cômico, porque ele desqualifica totalmente tanto a figura quanto as ações desse padre, que ele conhece pessoalmente. E, para citar um exemplo mais recente, aqui do Brasil, no início do século XX, houve um poeta, um heterônimo chamado João Bananeri, que era um autor de outro nome, Alexandre de Marcones Machado, em que ele vai justamente retomar o Dante e vai fazer uma paródia com um italiano macarrônico que se utilizava em São Paulo no início do século XX. Então, é interessante que, até pela linguagem que ele utiliza no poema, esse italiano macarrônico, e os temas que ele imita intencionalmente parodiando Dante na Divina Comédia, então, esse poema acaba sendo um ótimo exemplo recente, no século XX, de ser um poema satire, cômico, porque ele justamente desqualifica, claro que, de forma lúdica, ele retoma um clássico, o século XIII, o Dante, e faz uma releitura muito mais simples e muito mais engraçada, divertida, dessa fonte textual, por assim dizer. Aqui são as referências desta aula. Então, Aristóteles, nós já falamos dele em outros momentos, A Poética do Aristóteles, com a tradução do Paulo Pinheiro. O Francis Carnos, esse livro importantíssimo sobre a composição dos gregos e antigos romanos, vale a pena vocês conferirem, se tiverem acesso. Coloquei aqui também a tese da Thalita Murato Ferreira sobre a poesia bocólica e o Virgílio, ela está disponível na internet, vocês conseguem localizar. A Achiliski, do Pierre Guirot, que é um livro que justamente mostra onde nasceu a palavra estilo, que a gente abordou aqui. Um livro fundamental do João Adolfo Hansen, a Sátira Engenho, que ele discute essa sátira do Gregório de Matos. E depois, um texto dele, uma longa introdução que o Hansen escreveu, em 2008, para um livro do Ivan Teixeira, sobre poemas épicos. Então, ele vai discutir, descrever onde nasce essa ideia da poesia épica, quais os tratados, como Aristóteles, por exemplo, que define esse conceito e os modos de aplicá-lo em poesia. E, por fim, o livrinho da Angélica Soares, Os Gêneros Literários, em que ela faz um bom painel dessas matérias introdutoriamente. Claro, é um livro mais introdutório, mas acho importante, ele está na nossa biografia, do nosso curso, e acho importante vocês consultarem essas obras para aprofundarem os conhecimentos. A gente vai retomar essa discussão na aula seguinte, ok? Então é isso, obrigado. Até mais. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti